Esse é o Modo Mato Show Sejam todos bem-vindos a mais um Modo Mato Show, esse podcast sobre viagem, overland, off-road E hoje eu estou falando com o Rafael do Land Roots, obrigado pelo ter aceitado o convite de vir gravar o livro Eu que agradeço pelo convite, é um prazer aqui estar com você e compartilhar um pouquinho da experiência E eu acho na verdade que quem devia estar aqui no meu lugar é a Lala, porque ela assistiu acho que todos os vídeos E ela falava assim, não, o nosso projeto tem que ser muito parecido com o deles e eles são muita inspiração e tal Que bacana Então, antes de começar o papo, já queria agradecer retroativamente pelo todo o conteúdo que vocês geraram Que foi bastante útil Que bom, que bom, a nossa intenção era justamente essa, né, poder compartilhar e não ficar com... Deu um trabalhinho pra gente aprender, né, porque foi difícil achar informação, mas depois que a gente encontrou Por que não compartilhar essa informação, né? E ver o pessoal, que a gente encontrou bastante gente aqui no encontro aqui, né, teve bastante gente falando assim Não, eu assisti seus vídeos e ajudou bastante Cara, se pelo menos uma pessoa já falar que ajudou, missão cumprida dos vídeos Que... bem gratificante mesmo Muito legal isso, né, você estar num evento, nos lugares que as pessoas Pô, obrigado, ou te conheço, ou legal aquele conteúdo, mudou alguma coisa É uma experiência nova, né, que a gente tava fora do país de todo momento, né, a hora que a gente voltou dessa expedição toda A gente tá começando a ter esse contato com as pessoas que realmente seguem a gente Eu nunca tinha tido isso lá fora, então, tá... Eu vou ser um sentimento diferente, é legal, né? É bacana, cara Ontem eu encontrei um rapaz ali, ele falou Pô, eu comecei a ver seus vídeos, principalmente do Fraga, do Especialista e tal, falando de Defender E deu uma animada, porque eu tava muito triste com a minha Defender Que ele tinha comprado e tal, e tava quebrando Sabe aquela primeira fase, quando você tá arrumando as gambiadas e tal Essa fase é complicada E ele falou, não, obrigado, seus vídeos deram uma motivada pra acreditar no projeto, sabe? Legal, legal Isso é muito bacana Bom, Rafa, seguinte Você já tá, desde que entregou a chave de casa, já tá há mais de 5 anos na estrada, certo? Exato Desde março de 2018, que a gente fechou nossa casa E o que, agora que vocês voltaram pro Brasil, é... qual que é o sentimento, cara? Porque você já viveu muita coisa e agora, o que que é? É um vazio existencial que tá passando pelo seu coração É... Vontade de ir pra outros continentes, como que é? Agora é uma nova emoção, digamos assim, né? A gente tá num... como eu posso dizer? A gente tá numa encruzilhada, né? A gente mudou o estilo de vida quando começamos a viajar Aprendemos também, foi uma emoção diferente A gente tá mudando o estilo de vida Saindo daquilo que as pessoas chamam de normal, né? A gente chamava aquilo ali de normal E pra um estilo de vida mais livre Buscar abrir a cabeça, conhecer culturas E agora que a gente tá voltando pro Brasil, né? Depois de uma viagem longa dessa, né? É um novo sentimento Será que a gente vai se encaixar? Será que a gente não vai? Muitas coisas a gente tá com uma cabeça diferente E não encara mesmo da mesma forma Pra gente, hoje o normal é tá na estrada O normal é diferente pra gente hoje, né? Vai voltar, arrumar o emprego, trabalhar e tudo mais Eu não chamo isso de normal Cada um tem o seu estilo de vida, né? Mas vocês estão com essa vontade de arrumar um emprego fixo? A gente tá com essa meta É... pra fincar um pouquinho a raiz no chão no momento, né? Mas aí vai do momento pessoal que a gente tá passando Talvez planejar uma família Será que a gente não daria um tempinho da viagem? A gente não vai parar nunca de viajar Mas dá um tempinho pra voltar A gente trabalhou muito durante a viagem também Pra ter um aporte financeiro Mas, querendo ou não, tinha muito das nossas reservas, né? E a gente não planejou uma pandemia A reserva era pra emergência, né? Agora por que não voltar Dar uma olhada melhor no cenário Fazer uma reservinha de novo Se aí conseguir fazer uma reservinha E sair pra viajar de novo, né? Se Deus quiser Mas o momento, né? Que a gente tá vivendo agora Fincar um pouquinho a raiz, né? A gente mudou muito antes de viajar, né? Por causa do trabalho era assim Se você tá... Meu trabalho, se eu queria uma oportunidade Eu tinha que sair de São Paulo Vim pro Mato Grosso do Sul Aí conheci minha esposa Se você quer crescer na empresa Tem uma oportunidade melhor No interior de São Paulo Agora tem uma outra oportunidade em Goiás Então a gente já era meio nômade, digamos assim Entendi Com o que que você trabalhava? Ou com o que que você trabalha? Eu não sei se... Eu trabalhava com fertilizantes Eu sou engenheiro agrônomo Ah, tá Querendo ou não, o Brasil é um país agro Tem um potencial agro muito forte E aí a gente ia buscando oportunidade Em determinados mercados Mercados de Mato Grosso do Sul Mercados do Goiás Assim foi... Essa é a minha história meio que profissional E a minha esposa foi me acompanhando A Milady, né? Ela é autônoma, é fisioterapeuta Fisioterapeuta, né? Então ela foi meio que me acompanhando A gente tinha esse espírito nômade assim, né? A gente não tinha muita raiz Mas por que não nesse momento Não ficar uns dois anos, três anos Restabelecer E também, né? Tem que... Não é porque você morou no carro um tempo Que você tem que passar o resto da sua vida Morando no carro, né? Exato, exato Não, é... E é momento Você sente A gente nunca sabia Será que a gente vai parar um dia? Será que a gente vai continuar viajando? A gente descobriu que... Você vai... Tendo um sentimento... Não, realmente eu tô querendo ficar um pouco mais parado, né? Tem um pouquinho mais de estabilidade agora Mas pra que estabilidade? Pra poder se organizar pra viajar mais Porque o espírito... O espírito de descobrir, desbravar, não morre, né? Você vai descobrindo esse sentimento Você vai sentindo mesmo, né? É meio redundante falar sentimento, sentindo Mas... É um feeling ali Que você tá ali, não, beleza Agora realmente eu quero ficar um pouco mais Realmente agora eu quero... Ficar um mês viajando Não, não Quero continuar Ou... O mesmo sentimento A gente tava viajando Será que a gente quer ficar um tempo mais nesse lugar? Uhum Será que a gente quer conhecer mais as pessoas desse povoado? Desse país? Ou vamos tocar pra frente? A gente vai muito pelo coração Ele fala assim, não Tá bacana aqui Vamos ficar mais uma semana Não, tá bacana Vou ficar um mês aqui Aconteceu isso várias vezes, né? E acho que a parte mais gostosa da viagem é essa, né? Fala, vamos ficar mais Vamos embora que tá chato E muito sem aquele preconceito Preconceito que eu falo, não Desculpa Sem muito aquela... Aquela... Aquela coisa estigmada pelas pessoas Não, você tem que ir pra tal lugar e passar um mês lá Porque lá é maravilhoso Tem lugar que falaram isso pra gente Que a gente ficou um dia Uhum Nossa, isso daqui tá muito ruim aqui, cara Não é nosso estilo Não nos identificávamos e partir Não Lugar que ninguém falava Não, não vai lá Não vai lá não Que não tem nada pra fazer Ficava um mês, dois meses aqui Identificação, né? Uhum Muito seguido o coração A gente aprendeu muito a ver Não, olha, tô sentindo Meu coração tá mandando a gente ir por aqui E o nosso coração hoje tá mandando assim Vamos ficar um pouquinho calmo Entender o que tá acontecendo, né? A gente ficou um pouco fora do mundo também, né? Questões políticas, tudo graças a Deus, né? Vamos tentar talvez formar uma família Então, pra isso a gente quer Ter uma base sólida agora no momento, né? Tem que ficar um pouquinho em raiz Pra depois sair de novo Se Deus quiser E aí, estando Falando em família, né? Ter filhos e tal Estando nesse tipo de evento Igual o encontro aqui É legal que você vê Eu tava conversando agora Com um rapaz Que tava com a esposa E três filhos Na barraca de teto Dormindo dentro do carro E só, pô, beleza, é possível, né? Também tem um formato de... Dá pra viajar com família, tudo Não tem problema É... E esses encontros... É bacana que encontro bem de família, né? Sim, total A gente busca mais essas coisas, né? Aquela moagem, assim, né? Mas... Tem gente que viaja com família, né? Sem problema nenhum O que a gente sempre falou É possível viajar com filho? Grande ou pequeno? É possível Só que é um pouco mais difícil Em que sentido? Você não vai poder fazer uma caminhada longa Uma trilha muito longa Com uma criança pequena Tem... Assim, você tem que parar mais vezes na viagem Mas dá pra viajar É um outro estilo de viagem Você se adapta, né? Sim Ao mesmo tempo você teria que se adaptar também numa casa É só isso, né? Com certeza Resumidamente Qual que foi o roteiro? Vocês moravam em São Paulo? Onde que era que vocês moravam antes? A gente tava morando em Goiânia Em Goiânia Por causa da minha empresa que eu falei Vai mudando, mudando No momento eu tava em Goiânia E aí vocês saíram Qual que foi o roteiro resumido, assim? A gente aprendeu a ser flexível logo de cara Uma das coisas que você tem que aprender na viagem É ser planeja, lógico Mas, de repente, no primeiro dia Você quebra tudo E já tem que mudar todo o planejamento, né? O que que eu tô falando isso? Nós fechamos nossa casa em março No Hemisfério Sul Lá pra junho, julho Começa o inverno Nós fechamos em março Pra tentar tocar o mais rápido possível Pra pegar o Ushuaia Antes de chegar o inverno rigoroso Ah, vocês queriam chegar antes Não passar o inverno A gente queria meio que tá saindo Subindo a Argentina Já ter feito o Ushuaia Lá pra julho, por exemplo Junho Antes de pegar o pesadão mesmo, né? Porque, querendo ou não O inverno Acaba fechando muitas estradas A neve E você acaba não conhecendo Já que você vai até lá Pra ficar com um monte de lugar bloqueado Tem a sua beleza diferente Bacana Mas se você quiser explorar outras coisas também Que o verão proporciona, né? Você poder fazer uma trilha mais longa Acampar E mesmo os campings fecham todos, né? Também, também Acho que é mais difícil toda a logística lá, né? Então a gente tava querendo fazer nesse time, né? Nesse período Só que a parte elétrica do carro não ficava pronta, né? A gente teve muita dificuldade na parte elétrica Novo de tudo, querendo sair logo A gente tava tentando contratar pessoas pra fazer a parte elétrica Ia ser o maior erro nosso, na minha opinião, né? O que aconteceu? A gente levou pra 5 profissionais Tentarem fazer a parte elétrica pra gente E ninguém quis pegar pra fazer Isso a parte elétrica Desculpa Do carro Da casa Da casa E da casa que a gente construiu dentro do nosso carro, né? E aí a gente levou pra 5 profissionais Não consegui encontrar Fiquei revoltado com isso Falei, quer saber? Vou eu mesmo aprender Assisti vários vídeos do YouTube Tive muita dificuldade E montamos Aí eu falei Aí vem a história dos vídeos, né? Falei, tive tanta dificuldade Um dia que eu tiver um tempo Eu vou pegar, vou gravar Vou colocar tudo na internet Tem muitas pessoas que falaram assim Não, você tem que colocar num hotmart da vida Num site aí que Pra você monetizar isso Falei, não, cara Eu não quero fazer dinheiro com isso Eu quero compartilhar conhecimento, né? E a pura verdade mesmo Foi que quando teve a pandemia A gente gravou os vídeos Deu um baita de um trabalho E eu joguei tudo no YouTube Falei, cara Vai ajudar alguém E aí teve esse resultado aí, né? Enfim Voltando, né? Tivemos bastante dificuldade Pra fazer a parte elétrica Demorou muito Na hora que a gente tava em maio Em Santa Catarina A gente tava já ali em Itapema Já descendo Já pra pegar e tocar viagem Nós começamos a conversar com o pessoal da Argentina E falou assim Não vem porque já tá fechado tudo O inverno antecipou Caramba Aí a gente falou E agora? Ups Não conseguimos sair do primeiro país, né? Mudou todo o planejamento Atrasamos pra sair Consequentemente O inverno veio mais cedo Casou A gente falou Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o Brasil Vamos fazer o Brasil Vamos dar uma testada mais no carro Aproveitar Porque depois a gente vai lá pro final do ano Mas o que a gente vai fazer até o final do ano? Já fechamos a casa, né? A gente começou a fazer o Brasil A gente fez uma viagem teste ali por Canastra Terra Ronca Em Goiás Que eu recomendo Lindíssimo E fez uma viagem de 30 dias teste E voltamos pra Maracajú Pra casa do meu sogro e da minha sogra Pra fazer, ajustar alguns detalhes Depois desse tour tudo A gente saiu pra fazer o Brasil A gente foi Tocamos pra Em Mato Grosso do Sul Goiás Goiás Tocantins Tocantins Maranhão Chegamos em São Luís E viemos descendo toda a costa praticamente Do Nordeste, né? Que daí a gente cortou pela Bahia Bahia, Minas e já Fomos pro encontro Land Rover De 2018 Isso, em Guarupaba Dali a gente encontrou com o pessoal E continuamos descendo E começou a parte internacional E já era dezembro Aí em dezembro Já chegou A gente fez o Brasil assim Numerou basicamente uns 4, 5 meses Foi muito gratificante poder fazer o Brasil antes Porque depois também na viagem Você tinha uns comparativos, né? A gente visitou diversas praias No Pacífico, no Caribe e tal A gente falou assim É, o Brasil não tá tão longe não Ah, tem que ir pra essa praia do Caribe maravilhosa A gente falou assim, olha Não perde O Brasil é fantástico O Brasil é foda, né, cara? É muito, é muito diverso Tem de tudo Tem calor, tem frio Não frio extremo, né? Pico nevado pra vocês esquiar Mas tem um frio bacana Tem montanha Tem cachoeira Tem praia É... tem deserto Tem dunas lá em lençóis maianenses Que é uma coisa fantástica Eu nunca vi nada na minha vida Como lençóis Viu? Agora que você conhece já o Brasil bem Conhece fora Pra quem tá saindo agora No meu caso Você acha que é mais interessante Conhecer o Brasil antes Ou depois Por conta da surpresa Porque o Brasil É fantástico A gente sabe disso e tal Mas você entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo Do tipo Ah, o Brasil é mais legal Pô, agora você imagina Você conhecer muita coisa fora E aí depois você vai Dar um rolê no seu país Você vai Cara, aqui é muito mais da hora Ou sei lá É difícil comparar Mas... O que você acha? O que eu posso falar Das experiências que a gente escutou Das pessoas que fizeram E não fizeram A gente encontrou muitas... A gente fala... Eu chamo de viajeiro Viajeiro é um termo espanhol, né? Viajeiros, né? Não existe essa palavra em português, né? De ser um viajante, né? Mas eu falo viajeiros, né? A gente encontrou muito viajeiro É... Que não fez o Brasil E se arrependeu Quase... 100% Um ou outro assim Eu vou pro internacional Porque o Brasil é minha casa E depois eu faço Essas pessoas que fizeram isso Quase todas Acho que uma ou outra só Que conversou com a gente Que falou... Não, depois eu vou fazer Tá de boa Mas o resto que fez E ficou... Nossa, devia ter feito o Brasil antes Devia ter feito o Brasil antes A gente que fez o Brasil antes Não existe o arrependimento de ter feito Não E fez... E a gente sempre fala... Nossa, 4, 5 meses não deu nada Devia ter ficado um ano no Brasil Dois anos fazendo no Brasil Pra depois ter saído Lógico que a questão financeira, né? A gente tava nesse planejamento De ficar tanto tempo aqui Sim É essa experiência que eu encontro Das pessoas que não fizeram Que relatam pra gente Que tem um certo arrependimento E a gente que não se arrependeu E que fez Então... Se fosse recomendar Eu iria por essa linha, né? A gente já escutou Vai pro Brasil primeiro Porque... A vontade de voltar E fazer de novo o Brasil Nossa é enorme Mesmo tendo descobrindo muito Fizemos Tinha umas expectativas Depois pra fora Vamos pra fora Voltamos E não, o Brasil é... É diferenciado mesmo Aí... Ushuaia Vocês chegaram até Ushuaia Sim, a gente saiu depois Fomos pra dezembro, né? É... Passamos pelo encontro em novembro E em dezembro cruzamos pro Uruguai Do Uruguai Rasgamos mesmo a Argentina Rapidão pela Ruta 3 Até Ushuaia Porque não tem muita coisa Pra ver ali também É... Tem, né? Não tem muita coisa Cada um é cada um De acordo com o lugar, né? Mas a gente tava começando a viajar Tava aprendendo a viajar Cada um vai aprender seu ritmo Ao longo da viagem E ó... Descemos direto pra Ushuaia Verão Fizemos... Não é que tava verão Que também tava calor, né? Mas fizemos mais trilha Tava mais verde A... 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 As árvores Você viu que tem uma vegetação Tava mais vivo, né? Não é aquele branco só Então tinha mais cor Tava mais vivo Os lagos estavam descongelados Pra você visitar E tudo mais Fantástico O Ushuaia é fantástico Tem um sentimento diferente ali, né? Que você tá chegando no fim do mundo Porque a cidade Eu acho... Eu achei a cidade feia Mas tem porto É... Muita neve Tem aquela lama Que a neve derrete e tal É meio cinza, né? É meio... Tudo meio cinza e tal Mas não é só a cidade Mas você tá ali Você chegou no fim do mundo Tem os passeios Que você vai pros parques Aí é muito bonito Fazer umas trilhas Subir nos picos Tem aquele visual Os lagos Ushuaia... A cidade em si Já vou administrando a expectativa, hein? Uhum Não vai achando que vai ser Uma cidade bonitinha, né? Que nem um vale europeu de Santa Catarina É... Não, não tem nada disso, né? Uma cidade portuária Uma cidade... Tem um pouco pesada Por causa do porto Tem uns caminhões ali Sim Mas... Ao redor dela tem muita coisa Pra fazer, é maravilhoso Eu tinha vontade de chegar no Ushuaia É... Entre outros motivos Pra tentar chegar até a Antágio Sai bastante navio barco de lá, né? Tem... Tem uns cruzeiros que fazem lá também É... Mas não sei... No meu mundo ideal Eu falei isso pro Poxo Luda e ele... Não, você tá viajando Isso nunca vai acontecer É... Do tipo... Cara, eu queria chegar lá e... Não sei... Conhecer alguém que... Sabe assim... Tipo... Não um cruzeiro turístico Alguma coisa assim... Não sei, cara... Alguém que sai pra pescar e aí eu consigo trabalhar uma semana no barco... Não sei... Alguma coisa... Tem muitas dessas possibilidades... Acho que é uma das experiências mais ricas... Uma das experiências mais ricas que... Eu posso falar pra você... De viajar... É poder vivenciar o cotidiano de cada lugar... É possível, sim... É possível... Lógico que o cruzeiro é muito mais fácil... Não que seja mais barato... Né... Mas lá... Você chega lá... Tem as experiências que o pessoal proporciona... Tá pro turista... Mas também... É... Se você se inteirar... Ficar um tempo lá... É... Penetrar... Penetrar mesmo na comunidade... Que... Tem lugar que é mais fácil... Tem lugar que é mais difícil... Dá pra... Sim, é possível... É... Antártida... Tem uns... Negócios... Não sei se você pode pisar... Dependendo do ano... Do momento do ano... Que é uma reserva lá também... Só pode ser feito pra pesquisa e tudo mais... Onde? Na... A parte da Antártida... Onde chega pessoas... Ali é fatiado em vários países... Então... Tem uma certa... Tem uma certa permissão... Tem lugar que você pode e não pode... Tem que ver se tem muito iceberg... Pra você chegar aonde... Dá pra pisar ou não... Então... É... É muito do momento... Acho que não é impossível... Não, não... É uma questão de... Ter paciência e conhecer o lugar e... Se relacionar ali... Tudo é possível... A gente conheceu gente que foi lá no Alasca, por exemplo... E fez amizade também com o pessoal que era... De pesca... Naquela... Seriado Pesca Mortal... É gravado lá em... Cidadezinha lá do Alasca... E o pessoal... Meio que... Entrou... Entrou na comunidade... Começou a conversar e foi pra pescar com eles também... Foi ajudar na pesca... É isso... É isso... Entendeu? Tem uns sites também que... Pessoal... Cadastram trabalhos pra você ir... Lá no Alasca mesmo... Tem... Conheceu um pessoal que foi fazer... Trabalhar numa... Numa ilha lá... Na pesca do salmão... Ajudar a família... Vivenciar, né? Uhum... Tem de tudo... Tem de tudo... Tem... E aí vocês foram subindo... Pelos países... Como que foi? A gente saiu do Ushuaia... Daí fomos pra... Pro Chile... Ponto Arenas ali... Bem no sul do Chile... Uma das últimas cidades... E a gente foi subindo, né? Engraçado quando você vai subindo a cordilheira ali... Você vai... Chile, Argentina... Chile, Argentina... Você vai fazendo esse movimento, né? Porque tem trechos no Chile que não tem passagem... E tem trecho da Argentina que é um deserto... Você vai pro Chile que tem mais coisas turísticas... Tem mais lugares bonitos pra visitar... Também pode ir pelo deserto, tanto faz... Mas aí você pode escolher... E a gente foi subindo... Chile, Argentina... Chile, Argentina... Até que a gente chegou em Atacama... Em Atacama... Tava próximo da Páscoa... Tudo... Fomos pra Salta... Na Argentina... E eu falei assim... Ah, dá até pra passar o Natal... A Páscoa no Mato Grosso do Sul... E a gente pegou... Ah, por que não? Dá dois mil quilômetros só... Dois mil quilômetros... Pra quem... É do lado, né? Tudo fica relativo... A gente faz em dois, três dias... A gente rasgou... Cortou o Paraguai pelo meio... De Assunção até Pedro Juan... E a gente tava perto dos pais da minha esposa... A gente passou pra... Passou a Páscoa lá... Ficamos um tempo... Eu mudei uma coisa... Dei um tempo de mudar algumas coisinhas no projeto do carro... Né? O gás, por exemplo, ficava dentro do carro... Eu não gostava... Acheava meio perigoso... Um botijão ali... Peguei e joguei pro... Pro hack... Então a gente fez algumas alterações... Ah, preciso de mais água aqui... Coloquei um sistema de água quente... Enfim, sofreu muito... Né? Lá no sul você vai ver... Tem bastante... Tem bastante... Postos de gasolina que você consegue achar um banho... Quente, né? E no Defender a gente não tem banheiro, né? Sim... Então era uma... Era uma limitação nossa... E aí você começa a subir... Você vê que vai ficando mais restrito... Essa possibilidade de você achar um banho... Ou tem que pagar... E... Quanto mais você economiza... Mais longe você vai... E a nossa ideia era... Sempre economizar o máximo possível... Então a gente colocou o sistema de água quente ali... E depois partiu pra Bolívia... Fizemos Bolívia... É... Uma dúvida aqui... Vamos lá... É... Você colocou... E aí você colocou um toldinho fora pra você... Tipo um box... Pra vocês tomarem o banho fora da Defender... Não... Tomam dentro da Defender? Hã? Dentro da Defender você toma o banho? Não... A gente... Quando dá a gente abaixa a... A barraca, né? O quarto da barraca... Não... É... Tudo bem... É... Enfim... Que seja assim... Um lugar fora... Diferente de uma van que você toma dentro... É isso que eu quero dizer... É assim não... É... Porque eu tenho esse sistema fora também... É tipo um toldinho fora que... É... Mas tem água quente... É... Tirando o... Claro... O inverno no Chuaia... Que eu imagino que seja mais difícil tomar um banho quente dessa forma... Dali pra cima... Tranquilo você tomar banho assim... Tipo... Ou... Como que é? Não... Não é tão tranquilo não... A gente tomou muito banho dentro do carro... Mas de balde... Né? Por exemplo... No México mesmo... Mesmo sendo calor... A gente passou um mês tomando banho de balde, né? Se virou... Lavava a cabeça no balde... Lavava as partes íntimas tudo... Lavava um braço... Depois outro no balde... Outro braço... E as costas... Um ajudava o outro... Porque às vezes a gente ficava na cidade... Né? Às vezes você tem ali... Não ficava... Não dá pra você ficar 100% também no campo, né? Sim... Fora... Sim... Verdade... Então a gente ficava muito na cidade também... Porque você tá cruzando... Você tá arrumando o carro... Né? Você tá... Tem um problema no carro que você tem que arrumar... É... Tem um museu que você quer visitar... Né? Então... Não dá pra você abrir lá e jogar água no chão... Você acaba ficando no carro, né? Então não dá pra jogar água no chão... E também não dá pra você armar um... Todo ali... Uma barraca... Pra você baixar o quarto e tomar banho... Claro... E a água vai embora... Então a gente aprendeu a fazer... Esse modo híbrido, né? O banho... Minha dúvida era mais com relação a frio... Ou... E teve lugar também que a gente preferiu tomar banho de balde... Entendi... Porque era muito frio lá fora... A possibilidade que você tem de fazer... Ou aqui, ou dentro, ou fora... Você precisa ter isso, na minha opinião... Você tem que ter essa flexibilidade... Aí o momento... Onde você estiver vai determinar... Não, agora dá pra tomar banho dentro... Agora tem que tomar banho fora... Entendi... Se você... Ser flexível pra mim é... É crucial... Porque teve lugar mesmo que a gente não tinha nem banheiro... Mas tinha que ficar ali parado 4, 5 dias... Mas tinha que desenvolver... Técnicas... Técnicas... A gente vai aprendendo... E... Super tranquilo... Graças a essas técnicas... A gente conseguiu aproveitar muito o lugar... Não sei se você viu na palestra ontem... A gente estava falando... A gente chegou em Washington... Capital dos Estados Unidos... O único dia que podia estacionar na frente do Capitólio... Que é considerado o centro do poder mundial... Os Estados Unidos é uma potência que determina a política no mundo... Em vários lugares... Sendo bom ou não... Não estou falando quem gosta ou não... Mas... O único dia que a gente podia dormir ali no Capitólio... Era de sábado pra domingo... A gente chegou num sábado... E falou... Opa... Estacionamos o carro na frente do Capitólio... E eu falei... Eu vou dormir uma noite aqui... Pra contar essa história depois... Tirar uma selfie, né... Dentro do carro com o pezinho assim... Tirar uma foto... Tudo fazendo café... O Capitólio no fundo assim... Tá até no Instagram nosso, né... E... Porque a gente tinha essa flexibilidade... E falei... Cara... Quando é que eu vou... Poder fazer isso de novo na minha vida... E na hora que eu vou contar... Que eu dormi uma frente... No Capitólio... É uma experiência única, né... Sim... Com certeza... Não foi nada cômodo... O carro ficou torto ali... A gente dormiu tudo um em cima do outro... Amontoado... Mas... Flexibilidade... Passou a dor nas costas depois... E tá aí a história hoje, né... Flexibilidade... A dor nas costas você esquece, né... Mas o... Não, jamais... Essa experiência você nunca vai esquecer... Ficamos todos moídos depois... Aí falando da Bolívia, né... A gente passou... Passou pela Bolívia... Fizemos... Alguns sítios arqueológicos não são muito famosos... Fizemos o salário do Yunho... Que é o mais famoso da Bolívia, né... E cruzamos pro Peru... Rumo via Titicaca... O lago... Ficamos bastante tempo ali no Titicaca... Bem bonito... Chegamos no Peru... Ficamos um tempo no Peru... Começamos a dormir mais em cidades ali... Peru... Por causa que Cusco tem muita coisa pra fazer... Você não pode dormir tanto em qualquer lugar... Porque aí a polícia já é mais turística... A polícia já começa a te cercar um pouquinho mais... No sentido... Te restringir... Não... Aqui não pode... Vai pra outro lugar... Nada de violência nem nada... Mas... Às vezes você tá dormindo lá... Uma hora da manhã... Vem alguém e bate na sua janela... Ó... Move... Porque aqui é proibido... Né... Com toda a educação... Tudo... E você acorda no meio da noite... Caçando um lugar pra dormir... Não é legal, né... A gente começou a ficar mais na cidade... Tudo... E... Conhecemos Machu Picchu... Eu já conhecia... Mas passamos de novo... Fizemos uma parte básica... E também... Né... É... Uma coisa que eu esqueci de falar... A gente sempre visitava muito a zona rural... Porque eu sou engenheiro agrônomo... E... Uma das finalidades dessa viagem também... Era conhecer... Como que a comida é produzida em diversos países... Nossos vizinhos... Né... Por que que eles produzem assim... Por que que eles produzem isso... Né... Você vai começando a entender que... Bolívia tem mais de 3 mil tipos de batata... Né... Historicamente... A batata vem dali... É... Por que que consomem tanta batata... O milho... O milho é dos Andes... No Peru ali tem um milhão de tipos, né... De quê? De milho, né... Sim... O milho é dos Andes... Né... Vários tipos... O milho pra pipoca... Milho pra não sei o que lá... Então até as próprias indústrias hoje... De produção de milho... Né... As que detêm... Pegam... Pegam essas estirpes crioulos... Que são bem raiz mesmo... Pra fazer cruzamento... Pro milho ficar mais resistente... Pro produzir mais... Tomou a títia? Títia sim... Tomou? Que é cerveja fermentada... Sim... De milho, né... Não gostei não... É... Eu não sei... É porque era muito caseiro... Então... Talvez aquela títia mais... Que o pessoal fazia pra ter a títia lá... Mas não tinha aquele gosto... Muito bom... A títia é o... Cerveja fermentada que a... Acho que principalmente mulheres... Não sei... A história onde eu sei... Que são mulheres que machigam... Ah... Tem milho e tal... E aí vai cuspindo e vai fermentando... Tem essa história... Tem essa história também... Não sei se é verdade... Acho que o método tradicional... Acho que é mais ou menos assim... Então... Graças a Deus está um pouquinho mais evoluído... Não... Mas se tiver que experimentar... Experimenta... No México... A gente estava comendo gafanhoto lá... O chapolin... Em espanhol... É... É cultural... E eles vendem... Porque também... Muitos turistas querem provar... Mas provamos... Lá é de boa... Né... Um chapolinzinho com alho frito assim... Cerveja é maravilhoso... Sem nojo, né... Meu... Cultural você aprende... Você tem que estar com a cabeça aberta, né... E é... Essa experiência que você comentou agora... De... Essa investigação agrícola também... O que você descobriu? Então... Isso... Ah... Vou falar um pouquinho da história antes... O projeto se chama Agrinomads... Que eu brinco que o Agrinomads é o patrocinador da Land Roots... Sou eu mesmo... A gente saiu com essa ideia de descobrir e ver como é que... O que está influenciando na alimentação das pessoas... Por que a pessoa come tanto mais milho no México... A tortilha, por exemplo... A tortilha mexicana... Ela é base de milho... Tem de farinha, tem... Mas a raiz mesmo é com milho... Por quê? Porque milho é o que está disponível... O grão que está disponível ali... Você vai descobrindo como é que interfere no cardápio... Nas pessoas... Aí tem... Às vezes pode até ter a falta de determinado nutriente... Porque a alimentação às vezes é um pouco mais pobre... Mas é o que está disponível... E querendo ou não... A agricultura influencia muito na economia também de cada país... Então você tem uma visão... Não só histórica... De fatos de colonização... De ocupação... Que aconteceu na América Latina como um todo... Ah... O país é ruim... Ruim economicamente... Porque aconteceu uma colonização... Não... Não é só isso... Tem outras influências... Ah... Não tem um acesso devido a uma exportação... A cultura do povo não é essa cultura exploratória da terra... Uma cultura já... De só tirar a subsistência e respeitar a patiamama... Que é chamada... Terra ali... Mãe terra, né? Exato... É cultural... E tem que respeitar... Então a gente vai descobrindo outros porquês... Não só aquela linha... Que o pessoal fica muito limitado ali... Por causa disso... Uma colonização... Não... Tem muita coisa envolvida na história daquele povo... Isso a gente abriu a cabeça bastante, né? Foi o principal que você descobriu... E se Deus quiser ainda... Vamos ver se eu consigo... Lançar um livro sobre esse tema, né? O livro do Agrinomads... Que é um tema que me encanta, né? A origem dos alimentos... Da onde vem cada coisa... Como é que é cada país... Tá no forno, digamos assim... Que legal... Tá no forno... Que bacana... E é uma visão diferente... Não é não só lançar um livro... Assim... Um monte de fotinha bonitinha, né? É uma visão um pouco mais aprofundada... Mais voltada para a agricultura... Que é a minha pegada... É uma coisa que eu gosto... Se quiser fazer um documentário também nos países... Estamos aí... Toma o meu cartão aqui... Não, vamos conversar... Vou precisar da sua ajuda... E dessa visão profissional... Porque eu sou... Sou bem do interior, né, cara? Apesar de ter nascido São Paulo no capital... Mas eu fui criado no interior... Não tenho muita familiaridade com... Eu estava falando... Nossa, editar... Tudo isso... É um pouquinho trabalhoso, né? Ah, é, né? Mas é o que você falou... Cada um na sua especialidade, né? É o que gosta de fazer... Exato... Mas tem muito material... A gente reuniu muito material... A gente criou até o Instagram... Do Agrinomate... Só que eu não lancei nada... Tá... Falei... Deixa guardadinho esse material aqui... Eu não postei nada... É bacana... E aí a Milady, né? Aproveitando o gancho, né? Ela fez... Ela foi aprendendo muitas receitas... Dos lugares... E ela fez um ebook... Com mais de 100 receitas... Por país... Coisas que a gente conseguia cozinhar no carro... Que legal... Sem um forno... Sem uma cozinha bem estruturada, né? Não, o que dá pra gente fazer? Não, vou fazer o que a gente cozinhou... O que a gente conseguiu elaborar no carro... As comidas locais... E aí vem o projeto, né? Do campo à mesa... Que aí... Tudo aquilo que é produzido no campo... O que influencia na culinária do local... Claro... Que legal... Que bacana... Cada um ali que foi tocando mais ou menos... Uma coisa de interesse, né? Isso tem Instagram também, não? Tem o Instagram da Cozinha Abrucutu... Chama Cozinha Abrucutu... Tá... Porque o nosso carro chama Abrucutu... Né? A Milady tá terminando o livro... Ela... Assim... Tem detalhes... Ela não queria só colocar um livrinho de receita... Contar umas histórias... Mas isso daí mais pra frente a gente vai lançar... Agora que a gente tá... Até um dos porquês... A gente ficar um pouquinho em raiz... Pra a gente conseguir desenvolver esses projetos também... Legal... Bacana... Porque querendo ou não... Quando você tá compartilhando... Uma experiência, né? Quando você tá na estrada... Você tem preocupações primárias... O que é preocupação primária? Você tá numa casa... Você não tá preocupado onde achar um banheiro... Você não tá preocupado onde você vai dormir... Onde você vai tomar banho... O que você vai comprar... Onde você vai comprar comida pra comer... Essas preocupações primárias... Quando você tá numa casa estabelecida... Já tá tudo feito... Você sabe o seu mercado... Você sabe... O mercado que você vai fazer as compras... Você tem a sua cama... Você tem onde lavar roupa... Você tem o seu chuveiro... Então... Isso não é uma preocupação... Enquanto você tá na estrada... É preocupação diária... Isso toma um tempo... Sim... É um tempo precioso... E energia, né? Toma um tempo... Uma energia... Uma preocupação... A estrada... A preocupação mecânica... Do carro, né? Então... A gente podendo parar agora um tempinho... É justamente pra tirar esse tempo de preocupação... E seguir com esses projetos... Aí depois, lógico... A gente quer voltar pra estrada... Mas... A gente quer economizar esse tempo... Sim... Ter uma base... Pra não ter essa preocupação... Que não é ruim... É o momento... É a viagem... É muito bacana... Aquele friozinho na barriga... Nossa... Que lugar legal que a gente dormiu hoje... Que pessoal bacana que a gente conheceu... Aí tem os benefícios, né? Mas... A gente já... Viveu muito isso... Que a gente queria dar uma pausa... Ter esse tempinho pra desenvolver esses projetos... É importante também, né? Sim... Essas pausas são importantes... Bom... A gente tava falando da... Dando sequência na viagem... De Peru... A gente parou... A gente parou o Peru... Aí descobrimos o Equador... Descobrimos por quê... Aí a gente fala... O Equador é pequeno, né? Em... Sei lá... Já tinha... Já tinha começado a viajar mais devagar... Antes a gente tava muito acelerado na Argentina... Tudo bem... Já tinha começado... Tava aprendendo a viajar no nosso ritmo... E o nosso ritmo... Há um mês o Equador a gente faz... A gente ficou três meses lá... E não deu conta ainda, né? Foi uma surpresa... Foi uma descoberta... Foi uma grata surpresa... Porque... Era... Fantástico... O povo acolhedor... Cultura... Deixar pra você depois descobrir o Equador... É... Me parece uma caixinha de surpresa... Que tipo... Eu conversei já com bastante gente que fala que o Equador é uma joia que ninguém... Não é bom falar muito pra você não criar também aquela expectativa lá em cima... Deixa você descobrir e chegar lá... Porque... Tem de tudo, né? Tem montanha, tem praia, tem vulcão, tem selva... Tem Amazônia... Então... Sabendo se penetrar... A gente penetrou bastante no Equador no sentido de... Adentrar no cotidiano das comunidades... A gente passou uma, duas noites lá com uma tribo indígena no meio da selva amazônica... Era um casal lá que recebeu a gente que tinha uma cachoeira no terreno deles lá... Só entrava quando você tinha esse contato mesmo, assim, né? Nossa, fantástico... Cozinharam pra gente... É... Eles falaram assim... Ah, se puder contribuir com alguma coisa... Mas se não puder não... Pegou, contribuiu com alguma coisa... Que a gente via... Era uma situação bem... Bem precária ali, né? Aham... Infelizmente... Mas... Não tinha problema nenhum... A gente dormiu lá no meio do povo... Estava feliz na vida... Aprendendo... Rituais... Fizeram rituais com a gente também... Muito bacana... Bacana... Então, deixar o Equador pra você descobrir depois... Tá legal... Vocês mandaram o carro de onde? Cartagena? E aí fomos... Fomos... O Equador foi pra Colômbia... Que a meta era seguir subindo... E depois mandar o carro de container pra Cartagena... E Colômbia a gente até que fez ali... Meio rápido justamente por... Pelo... Esse time, né? A gente conversou com um casal de amigo espanhol... Que queria dividir o container... Então, a gente não tinha muito tempo... Ah, não... Vamos mandar em fevereiro... De 2020... Hum... Vamos mandar em fevereiro... Então, a gente fez Colômbia meio rápido... Colômbia foi muito legal... Porque a gente foi em departamentos... Que os estados, né? Que eram dominados pelas Farc antes... Aí, com o tratado de paz... Começou a liberar pra pessoas visitarem... Então, teve... Era meio que virgem... Turisticamente falando... Foi assim... Você viu um negócio bem raiz, né? Foi muito maravilhoso... Não tinha aquele... Lado turístico... Pesado... Assim... O cara quer... Te vender um passeio aqui... Não, não... Vamos conhecer... Não... Fica aqui na minha fazenda... Fica aqui no meu lugar... Conhecemos a parte do café da Colômbia também... Pro projeto Agrinomads, né? E a gente... Mas mesmo assim... A gente foi meio que rápido... Porque a gente tinha o prazo pra... Pra ir pra... Pra Cartagena fazer o cruze, né? O cruze que a gente fala é cruzar o container, né? Então, a gente pegou... Chegou em Cartagena... Conseguimos... A gente fez o trâmite sem precisar de agente... Porque o casal espanhol... Eles já estavam... Há umas duas semanas ali... Já estavam bem inteirados... Como é que fazer... A parte de documentação... Tudo... E a gente mandou o carro pro Panamá... Cruzamos num veleiro... A gente conversou... Foi se inteirando... Tudo mais... Tinha um capitão italiano... Com um barco lá... Que ia buscar passageiro em Panamá... E não ia ir sozinho... Já tinha arrebanhado... Pra tripulação dele, né? Um austríaco... Dois espanhóis... O casal... Nós dois... Do Brasil... E o capitão italiano, né? Foi um barco das Nações Unidas, né? Deu vários problemas... É uma história mais... Mais longa depois, né? O mastro... A dobradiça ali do mastro... Não sei o nome técnico, né? Que segura o mastro principal ali... Quebrou... A gente tava saindo... Teve que voltar... Foi... Uma viagem que era pra durar 3, 4 dias... Durou 8, né? Acabou a agapotar... Enfim... Meio caótico... Foi caótico... Mas ao mesmo tempo... Uma baita de uma experiência... Fizemos essa... Esse cruze, né? De Panamá pro... Desculpa... De Colômbia pro Panamá... Chegamos no Panamá... Ficamos um tempinho lá com o pessoal também... Do clube Land Rover... Que recebeu a gente... Tem clube da... Clube Volkswagen... Tem clube de... Clube Toyota... Mas a gente ia pro Land Rover... Que a gente tava com uma Land Rover, né? Foi... O pessoal foi recebendo a gente... Desde o Equador... Colômbia... Panamá... Costa Rica... Então tem umas histórias de clube de Costa Rica... Que ajudou a gente... Tremendamente... Legal... Considerado irmãos pra gente hoje, né? Depois o Panamá... A gente ficou um tempinho cruzando pra Costa Rica... E veio o quê? Pandemia... A pandemia em março de 2020... E aí... Eu não sei se a gente entra nesse detalhe... Porque tem muita história nessa parte... A gente ficou um tempinho... Vou encurtar, né? Ficamos um tempinho na Costa Rica... O pessoal recebeu a gente... Um dos viajeiros... Viajantes... Um dos viajeiros que a gente encontrou... Em Peru... Em Lima... Um Costa Ricense... Que era um Costa Riquenho, né? Uhum... É... A gente fez amizade com ele... Ele ficou preso na pandemia na Bolívia... Na frente da Embaixada da Costa Rica... Não podia nem sair do carro... Quatro meses... Foi tenso pra ele também... E aí ele tava ajudando a gente na Costa Rica... Não... Fica na minha casa... Fica lá... Tem uma casa... Pra vocês ficarem pelo menos... A gente primeiro não ficou... Porque a gente falou... Não... Não sei o que é essa pandemia, né? Uhum... Ficar... Tô contaminando alguém? Não tô contaminando? Tô sendo contaminado? Não sabia... A gente preferiu ficar mais isolado... Né? Uh... Dividimos uma casa com um casal de brasileiros... É... Alugamos o Airbnb... Né? Até porque o custo, né? Costa Rica é caro pra caramba... A gente pegou no meio de uma roça... No meio de uma cidade lá do interior... Pra ficar mais barato possível... A gente ficou lá... Onde a gente pegou... Aproveitou pra gravar os vídeos também... De construção do carro da Land Roots... Ah... E a gente ficou um tempo lá... Ficou na casa desse amigo... E depois a gente pegou o primeiro voo internacional... Quando liberou o aeroporto... A gente foi pra Portugal... Entendi... A minha mãe mora em Portugal... A gente foi pra lá... Porque não tava mais aguentando, né? A gente não sabia... Se acontece alguma coisa... A gente foi pra Portugal... Ficou sete meses... A Melide conseguiu trabalhar em Portugal... Tudo que... A gente tem os papéis, né? Depois a gente voltou e conseguiu... Continuou... Conseguiu seguir a viagem... Depois a gente voltou, né? Pra Costa Rica... Conseguiu... Continuamos seguindo a viagem... Aí foi uma barreira... Foi bem... É... Foi bem difícil... Porque a gente foi meio que rompendo no peito... As fronteiras, né? Era pra você cruzar... Você precisava de teste PCR... E as fronteiras estavam começando a abrir... E assim... Aquela restrição... Aquela... Pessoal arisco da fronteira, né? Pô, você tá vindo... Cadê seu teste? Meio longe... Não sei se você pode passar com o seu carro... Vai transmitir vírus pra cá... Fronteira já é uma situação meio estressante, né? Já é estressante... E ainda mais com a pandemia... Que você precisa... Que fechou tudo e tá voltando a abrir... Pois é... Os departamentos de saúde de cada governo em cima, né? Porque se começa a aumentar os casos... A culpa é porque a fronteira tá aberta... Então tinha que ter um controle muito forte... A gente foi rompendo barreira mesmo no peito, né? Passamos pra Nicarágua... Depois de Nicarágua passamos pra Guatemala... É... Pagando esses testes que... Pelo amor de Deus, né? Na época custava 100 dólares... Isso quebrou com a gente... Cada um... É... E... Tivemos que enxugar cada vez mais... Porque era necessário, né? E aí chegamos no México... Tivemos... Gratas, surpresas no México... Fantásticas... É... Diversos problemas... A gente e também... O pessoal da Costa Rica maravilhoso... Guatemala... Honduras também... Esqueci de falar de Honduras... Passamos por Honduras também... E... Daí seguimos pro México... E ficamos naquela, né? É... Será que a gente tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos? Unidos ou não? Será que a gente consegue? Só que a fronteira terrestre dos Estados Unidos tava fechada... Hum... Ela abriu em novembro... E... Quase de 15 dias depois que a fronteira terrestre dos Estados Unidos... Tava fechada... A gente... Passou... Entendi... Depois de 15 dias que eles abriram... Desculpa, né? A gente conseguiu cruzar... E... Foi uma... Vocês cruzaram por onde? Cruzamos por Texas... Pelo Texas... Ali em McAllen... Chama, né? Em Reinosa... Que falavam que eram... Vai por ali, mas toma cuidado com os narcos, né? Então é isso que eu ia perguntar... Na parte norte do México ali tem um narcotráfico pesado... Pesado... E aí você com um carro desse, né? Todo adesivado, meio turistão... Meio que um alvo, né? A gente nunca teve problema, graças a Deus... Lógico, a gente sempre cuidou muito... Saímos 6 horas da manhã pra fronteira... Pra pegar bem cedo... Pra se der alguma coisa não ficar à noite e tudo mais... Cruzamos pros Estados Unidos... Aí foi uma satisfação... Foi uma satisfação grande... Porque a gente sempre fica com medo de fronteira... Então, a fronteira dos Estados Unidos... Foi uma das mais tranquilas que a gente passou... Foi uma das mais tranquilas... Foi surpresa mesmo, assim, né? Ah, vai deixar a gente entrar... Não vai deixar a gente entrar... Vai revistar tudo... Baita de um trabalho... Não tem problema revistar... Só que quando você viaja com muita tralha... Cara... É um quase meio dia inteiro... Pra você tirar... Mas outro meio dia... Pra você pôr tudo num lugar encaixadinho... Então é aquela tensão, né? Então... Eu falo que teve... Dois ou três pontos cruciais... Muito tensos pra gente... Cruzar o carro... No container... Que era uma experiência... Que a gente estava muito tenso... A respeito disso... Cruzar a fronteira... De roubo... Se vai chegar... Que roubo... De fazer os documentos certos... Aquela inspeção também... Que você tem que tirar tudo das caixas... Você vai estar dando trabalho... Tem que fazer rápido... Aquela tensão... Depois da fronteira dos Estados Unidos... Que a gente não sabia como ia ser... E depois pra trazer o carro de volta, né? Foram três momentos que eu considero críticos, né? Que a gente estava muito preocupado desde o começo do planejamento da viagem... Enfim... Deu tudo certo nos Estados Unidos... Cruzamos a fronteira... E por causa da pandemia a gente teve que arrumar um trabalho lá... Fomos trabalhar... Eu fui trabalhar colocando piso... Né? Na construção mesmo... Uma maior satisfação ter aprendido isso... Muito legal mesmo... A gente conseguiu juntar um dinheirinho... Porque lá é dólar, né? Dólar é dólar, né? Tem um valor agregado alto, né? Claro... Então... E continuamos... Conseguimos continuar a viagem... Aí passamos... Que a gente foi fazendo o Golfo do México... A costa do Atlântico... Flórida... Subimos pra Washington, Nova York... Cruzamos ali por Niagara Falls... A Cataratas do Niagara... Eu falo pra você... Chega nem perto das Cataratas do Iguaçu... É mesmo? Nossa... Mas... Sim, nem 10%... É muito famoso... Vai lá, passa, tira uma fotinha... Mas, nossa... As Cataratas... Quando você conhece os dois lados da Catarata... Brasil e Argentina... É outra coisa... É diferenciado... É... É... Fora da casinha mesmo... Fizemos o lado leste do Canadá, né? Niagara Falls... Aí fomos pra Quebec e tudo... Do Agrinomades aprendeu como é que foi feito o Maple, né? Aquele xarope... Aquele doce, né? Como que é? O Maple é extraído das árvores... É uma ceiba, não é? É uma ceiba... Uma ceiba bruta das árvores... Que daí ele é concentrado 46 vezes... Que eles reduzem o tamanho, né? Caramba! 46 vezes eles vão concentrando... Pra ficar aquela coisa... Por isso que é... É meio melado assim, né? É meio escuro... É, é um melado... Ele é meio escuro por causa do fogo, né? Que você vai esquentando ali... Vai evaporando... Ele vai... O açúcar ele vai caramelizando... Digamos assim, né? Entre aspas... E aí mais uma informação... Reação de Maillard... Hã? Reação de Maillard, né? Exato! E aí você vai concentrando... E aí foi um material muito bom pra Agrinomades também... É... Daquele lado... Que é a maior produção de Maple... Tá lá, né? Tem a parte histórica... Mas aí é muito longa, né? Por que que... O Maple é tão famoso? Saímos do Canadá... Isso foi outro dia... Saímos do Canadá... Cruzamos a fronteira dos Estados Unidos... Porque o nosso visto... Americano tava vencendo... Tem um trâmite que você vai aprendendo depois... Que... Quando você cruza a fronteira... Ah, só... Você tem seis meses como brasileiro... Mas se você cruzar e ainda faltar dez dias... Eles não renovam mais seis meses... Eles disseram... Não... Tá bom, pode entrar... Se o visto tá válido... Mas só que você tem dez dias só... Então a gente tava nessa jogada de visto... Eu entendi... Se falta dez dias pra vencer os seis meses... Seis meses... Eles não te dão mais seis meses... Quando tá dentro dos dez dias... Se falta dois, por exemplo... Eles não vão dar mais seis meses... Mas se venceu... Você tá no Canadá... Tô falando porque a gente cruzou pro Canadá... Tá... Venceu meus seis meses... Tô no Canadá... No Canadá tem dois, três meses... Não lembro... Mas se venceu... Aí se você pode entrar nos Estados Unidos... Ele fala assim... Ah, tudo bem... É... Mas seis meses... Ele pode negar também... É muito difícil... Porque... Mas peraí, peraí... Só pra... É... Que eu não entendi direito... É... Faltando, sei lá... Quinze dias eu passo pro Canadá... Sim... Se você quiser aproveitar o máximo nos Estados Unidos... Ou quinze dias... Ou três meses... Faltando três meses... Você cruza pro Canadá... Tá... E aí no Canadá eu posso ficar mais um tempo lá... Que é o acordo dois, três meses... Sei lá... Sim... E aí quando eu voltar pros Estados Unidos... Eu não vou dar mais seis meses... Se tiver dentro dos prazos daqueles seis meses primeiros... Ah... Entendi... Aqueles primeiros seis meses... Não pode vencer os seis meses mesmo no Canadá... Eles não te renovam... Eles falam assim... Tudo bem... Pode entrar... Não preciso te dar outro visto... Isso já tá valendo ainda... Entendeu? Entendi... Mas aí... O que a gente fez? A gente fez esse trâmite pra justamente cruzar... Vencer o nosso prazo... Pra gente ganhar mais seis meses... Você vence fora... E a hora que você for entrar de novo... Você dá... E o que eu falo é o seguinte... Eles podem ou não... Eu falo assim... Mas o que é isso? Você tá fazendo turismo... Você tá turismo seis meses aqui... Mais seis meses é um ano? O que é isso, né? Ele pode bloquear você... Ele tem esse poder... Só que é muito difícil... É muito difícil por quê? O cara vai olhar pra você... Olhar seu carro... Cara... Realmente você tá fazendo turismo... Você não tá aqui pra ficar... Trabalhando... Trabalhando... Ilegalmente e tal... Você tá vendo que você é um turista, tá? Ainda mais a gente entrou por uma fronteira... Sai por a outra... Depois entra por outra... Depois vai pro... Era importante pra gente ganhar esses seis meses a mais... Pra chegar na Alasca... Porque a Alasca é longe, né? Então a gente foi costurando... Fazendo esses trâmites... Passando pelo Canadá... Estados Unidos... Canadá de novo... Passando pelos parques nacionais do Canadá... Que são fantásticos... E aí em 4 de junho de 2022... A gente cruzou o que a gente considera a última fronteira, né? Na placa lá do Alasca tá escrito... A última fronteira, né? E aí a gente cruzou pro Alasca e... Cara... Foi um sentimento assim de... Passar pandemia... É... Enfrentar as barreiras no peito... Membro das fronteiras... Ir pra um país, vai pra outro... Ser chutado de um monte de lugar... Porque você... Não podia ficar na rua mais... Com Covid... A hora que chegou na Alasca... Foi... Fantástico... Foi fantástico... Que legal... Foi muito bom... Conhecemos um mês o Alasca... Depois descemos... Né? Alasca... Canadá... Estados Unidos... E aí nos Estados Unidos a gente ficou um tempinho... Começou a... 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 A nevar... Né? Ficar muito frio... A gente falou... Beleza... Até aqui tá bom... Eu acho que... Vem aquele sentimento que eu te falei... Deu a viagem... Precisamos fincar a raiz um pouquinho... Tô satisfeito... Conseguimos cumprir o objetivo... A gente não conheceu... Não conheceu os principais pontos... Turísticos dos Estados Unidos... Pra você ter uma ideia... Califórnia... Los Angeles... O Parque da Sequoia... Você vai pro... Grand Canyon... Vai pra Utah... Aquela área que é muito turística nos Estados Unidos... A gente não conheceu... Las Vegas... Tudo... Agora vocês podem voltar pra conhecer em outra viagem... A gente deixou pro futuro... Legal... Tá... Eu tô aqui... Tô com o carro do lado... Mas não... Tá bom... E a gente ia começar a descer pro México... Pra me andar do... Você cruza, né... De Veracruz... Por causa que o custo de Veracruz... Pra mandar pra América do Sul... É muito... Infinitamente mais barato... Existem as linhas de transporte... Porque o carro... O México produz muito carro pra exportação... Então existem os barcos que transportam o carro... Entendi... Aí você coloca o carro lá no meio... Paga uma taxa diferente do que as... Importadoras... Óbvio... As montadoras... Mas a linha de barco ali é muito forte... Então você fala mais barato... A gente ia começar a cruzar... A gente ia... Dos Estados Unidos pro México... A gente tava lá no Pacífico... Tinha que ir pra Veracruz... Era no Atlântico, né... E aí a gente começou a ver... Não, tá frio... Tá na hora... Decidimos parar... Vambora... E aí eu liguei pro agente... No México a gente fez com agente... Ou você faz com agente... Ou você não faz... Tá... Você imagina por quê, né... E a gente ligou pra gente e falou assim... Então... Deixa eu te contar... A sua vaga foi cancelada... Puta merda... Eu falei... E agora, cara... Tivemos que comprar passagem... Falei... Não, eu não vou ficar aqui no inverno... Vamos pro Brasil... A gente comprou as passagens pro Brasil... Armazenamos um carro numa fazenda... Num container... Hibernou... O Brukutu hibernou por alguns meses... A gente voltou pro Brasil... E o carro ficou lá... Até maio... Quando o clima começou a esquentar... Né... Eu falei... Tô de boa de... De pegar esse inverno sozinho aí... Né... E... Eu tô tranquilo... Voltamos em... Eu voltei em maio sozinho... Peguei o carro... Fiz todo o trâmite... Cruzei... Mandei... De navio... Pro... Do México... Pra Zarate... Onde que é? Zarate, Argentina... Tá... Que é também um porto específico pra carros... Era a linha mais em conta que a gente encontrou... E aí esse trâmite eu consegui fazer sozinho... De tirar o carro... Não precisa de despachante nem nada... Então tem uma facilidade, né... A facilidade... E também o pessoal... Quando você manda... O pessoal fala... Quando você manda o carro pro Brasil... É um problema gigante... Você conseguir tirar do porto... É muita burocracia... É uma burocracia tremenda... E um custo enorme... Eu não sei se é de propósito ou não... Vou falar de uma forma bem isentão aqui, né... A gente sabe o porquê... Mas... Não pode falar, né... Tá... Eles preferem que o carro fique uns dias... Lá pra pagar a estadia... Compensa demais você ir até a Argentina... Descer e voltar... Nem se você morar no Nordeste... Porque tem que cruzar o Brasil todo, né... Quilometragem alta... E aí... Pegamos... Mandamos pra Argentina... Isso foi esse ano? Foi em julho agora... Em julho? A gente tá em agosto... A gente tá em setembro? Aham... Foi em julho agora que eu fui... Em maio... Eu cruzei... Eu cruzei o carro dos Estados Unidos pro México... Pra embarcar ele... Só que aí que são 40, 50 dias mais ou menos... Que o carro levou... Do Porto de Veracruz pro Porto de Zarate... Entendi... E aí eu voltei pro Brasil... Chegando aqui, esperei um pouquinho... Aí... Depois eu fui pra Argentina buscar o carro... E aí eu subi... Pro Mato Grosso do Sul... E a gente tá assediado agora no momento... Que bacana... Que história bacana... Inspiradora... Pra quem tá assistindo... Pra quem quer viajar... Acho que é... Tem... Tem um pouquinho de história... Tem bastante história... Tem perrengues... Tem coisas boas... Não, com certeza... Eu já faço um convite aqui por um segundo... O papo... No futuro... Quem sabe a gente não tá lá pelo Mato Grosso também... Por que não? Passando lá... Se a gente estiver por lá, né... Não sei se a gente vai ficar raiz... Fincar raiz lá ou não, né... Ou pelas estradas aí... Ou pelas estradas... Vai ser um prazer recebê-lo... Obrigado pelo papo... Ou a gente pode fazer online... Desculpa te interromper... Pode ser também... Fica à vontade... Vamos ver... Vamos ver... Rafa, obrigado pelo papo... Eu agradeço... É... Pelo tempo... Você vê que se você não segue eles ainda... É arroba Land Roots... Certo? No Instagram... Sim, na descrição... E aí tem os outros do Agrinomad... E do... E a Cozinha Brucutu também... Eles não estão 100% ativos... Mas a gente fez para não perder o nome, né... Vai que alguém... Sim... Criou o Instagram, né... Estão ali... Mas no futuro a gente vai alimentar... Porque o material tem... Legal... E agora com a raiz fincada, né... Um tempinho a gente vai conseguir fazer... Agradecer você por ter me recebido... Ter me escutado... Imagina... Esse monte de mentira que eu contei... Que a gente brinca na brincadeira... Mas agradecer a Gris também... Pelo espaço aí... Que você deu para a gente poder compartilhar... Nossas experiências... Isso aí... E se você não segue o Modo Mato no Instagram... É arroba Modo.Mato... E se inscreve aqui no canal também... E enfim... Compartilha esse vídeo com quem você achar... Que pode se interessar pelo tema... Tá certo? Valeu, pessoal... Obrigado... Prazerzão... Valeu... Até mais, gente... Até mais... Tchau, tchau... Tchau...